Oi gente, tudo bem? Bom, como vocês viram aí no vídeo, tô gravando para vocês atualizações das meninas aqui, né? Bom, enquanto elas estão voltando do banho, eu vou gravar para vocês. Hoje é dia de colocar a coleirinha nelas, né? Contra a leishmaniose. Já tem vídeos aqui em casa da coleira Seresto, que era a que eu usava com a Cacau, né? Já usei com a Cacau três coleiras Seresto, não tive nenhum problema, tá gente? A tropa da coleira não é porque me deu problema, nada disso. Eu continuo defendendo a Seresto, eu amo a coleira, prática, eficiente, durabilidade, enfim, né? Eu estou trocando para Excalibur por motivos de custo e por motivos de indicação, tá? Eu peguei uma promoção no Alex, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, que eu comprava duas coleiras da Seresto para tamanho pequeno e médio por R$140, então para mim saiu muito em conta, né? Um amigo meu que trabalha com cachorros grandes, né? Ele é adestrador, ele super me indicou, a Excalibur ele usa nos cachorros dele, né? Então foi indicação, experiência de outras pessoas e principal para mim custo. Se vocês não sabem, a coleira Seresto, uma delas, né? Dura oito meses, mas custa tipo R$150, você consegue achar em promoção R$130, né? Uma. Então assim, para mim valeria muito mais apenas comprar a Excalibur, tá bom? Vamos lá, nunca usei, vai ser minha primeira experiência aqui em casa, né? Ela previne contra leishmaniose, né? O principal ativo dela é o repelente contra leishmaniose, tem a ação contra moscas, carrapatas e pulgas, mas ele já me explicou que é menor essa ação, mas como as meninas tomam Nexgard, então eu não tenho problema com isso aqui, então para mim a eficácia dela tem que ser contra leishmaniose. Aqui em Belo Horizonte é uma cidade endêmica, tem muitos casos, a cacau já é totalmente vacinada, a mel ainda não e a coleira aqui é indispensável, né? Então a decisão de colocar a coleira é essa. Aqui eles falam o mesmo procedimento para colocar a sobra, né? Tirar até 5 centímetros, deixar uma sobra pequena, enfim, né? A duração dela é de 4 meses, mas também já tive relatos de pessoas que conseguiram ter eficácia com ela até 6 meses, tá? Mas a indicação do produto é 4 meses. Bom, como as meninas saem muito pouco, né? E é mais em casa e eu não dou banho com coleira, seja a Cerece ou a Excalibur, a Cerece pode molhar, mas eu sempre tirei para dar banho, então o uso dela acaba sendo um pouco mais prolongado, né? Assim, não estou recomendando ninguém fazer o que eu faço, né? Nem como eu vou fazer, então eu estou só explicando para vocês mesmo como que eu vou usar, né? Então ela tem duração de 4 meses, vou tentar ficar entre 4 e 5 meses para a gente ver, tá? Assim que as meninas chegarem, eu vou abrir e vou mostrar para vocês como vem e colocando no pescoço delas, tá bom? Para vocês verem. Se você já usou Excalibur, me conta aqui embaixo a sua experiência, tá? O que você acha? Eu tive experiências com a Cerece, são maravilhosas, então se você tem um cachorro só e pode gastar com a Cerece, eu super indico, tá? Estou usando a Excalibur pela primeira vez, né? Então aqui é um review, nem é um vídeo de considerações, né? De, vamos dizer assim, experiência. Acabaram de chegar, vou pegar elas. Elas, né? Gente, tá o calor aqui em BH, só Jesus para ter misericórdia. Vamos lá, então, vou mostrar para vocês. Eu vou replicar o que o Alex me ensinou, né? Então aqui, ó, caixinha, vem a bula e a coleira, tá? O indicado, a coleira, pelo que ele me explicou, vem um pozinho nela e ele me indicou usar um paninho, eu tenho um paninho aqui, tá? Tentar não botar a mão na coleira e a mão no meu nariz, né? A coleira, ela solta um pozinho inicial, né? E o que ele me indicou foi passar esse paninho na coleira para tirar o excesso desse pozinho. É uma coleira emborrachada, tá? Uma coleira emborrachada. É... Vamos ver como vai ser a experiência, gente. Bom, eu sempre faço assim, ó. Com a Cerece também eu fazia isso, tá? A primeira eu passo um pouquinho, porque aí na hora que eu encaixar no pescoço dela, eu fecho, para não demorar tanto tempo. Bom, eu vou encaixar aqui e mostro para vocês. Bom, coloquei aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Da Mel já fiz o cortezinho, deixei sobrando um pouquinho mais, porque ela ainda vai crescer, né, gente? O Mel está com cinco meses, então assim, para a gente aproveitar a coleira. A Cacau já é super acostumada a usar coleira. Vem aqui, olha aqui, ó. Já coloquei também, da Cacau já fiz o corte, ficou um pouquinho menor, né? Mas, excelente, né, filha? Bom, gente, e é isso. O corte da coleira da Mel da sobra, né? Ficou um pouquinho maior que o da Cacau. A Cacau é maiorzinho que ela, obviamente, né, gente? É... Mas o indicado é cortar a sobra, deixar a espessura de um palmo, né, quatro dedos, assim, de distância ainda sobrando, né? Porque é a quantidade de medicamento, de produto que tem na coleira. Tem um restinho aqui ainda. O que eu vou fazer com ele? Vou guardar, né? Por quê? É... Caso a Mel cresça demais, tem como você emendar, né, costurar esses dois pedacinhos, assim, que sobraram. Mas, assim, vou guardar só por precaução mesmo, depois que passar a data dos quatro meses, eu jogo fora, tá? Isso também por causa do meu amigo que mexe com cachorros grandes. Ele faz muito isso, tá? Ele corta dos filhotes, guarda o pedacinho. À medida que os filhotes for crescendo, se a coleira ficar pequena, tem como ele meio que faz uma emenda, uma costura, assim, pra aproveitar o restinho do produto. Mas, acredito que não vai ser o caso da Cacau e da Mel, não, que a diferença é muito pequenininha que eu deixei, tá? No decorrer dos vídeos, eu conto pra vocês a minha experiência, tá bom? Como que tá sendo. Mas, essa é a minha decisão, tá? Como eu falei, não tô trocando de coleira por um problema específico, algo assim. Não, muito pelo contrário. Tá bom? Pela questão de custo mesmo. E vou contando pra vocês como é que é, tá bom? Me contem aqui embaixo se você usa escálibus, se você usa seresto, se você usa qualquer outra coleira. Me dê dicas, me falem como foi a experiência de vocês, que isso é muito importante. Tá bom? Bom, vou pedir pra vocês deixarem o like, vocês gostam muito dos vídeos das meninas aqui, né? Deixa o like, é muito importante pra mim. E, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque ainda essa semana a gente vai ter o vídeo da castração da Cacau. A Cacau deve ficar estrada aqui em um ou dois dias. E eu pretendo gravar tudo pra vocês, a experiência e tudo que a gente vai passar aqui em casa com ela. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá?